O Parlamento Nacional Timor-Leste condena o Acto de Violação dos Direitos Humanos e a Ucrânia. O Parlamento Nacional de Rússia Plenária segunda semana aprova a resolução parlamentar nº 1.5.4 que condena o Acto Militar Rússia sobre o povo de Ucrânia. O Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres informa que Timor-Leste tem posição nela a favor da nação NBD, mas tem o princípio de assegurar a soberania qualquer povo e o mundo. Tamba bem hirala defende, loranruma nação que ixira, se sofre hotubanação, bot, sirenia política. Ita adereba princípio sermé, ita lá a favor, lá contra seca, princípio número 3, né, né, princípio constituição, né. Tamba, né, soberania, tu assegura a soberania qualquer povo, estado, o mundo. Porque se ita la defende, itamos de qualquer momento, itamos, beleza, se sofre. Ita aderebaide, né, ato neutral, cala neutral, bácelo queira, mas vei, 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 vei. E é o outro que a gente tem que defender. Nema, queira, número 3, né, e posição, condena, né, governo Timor-Leste em nome do Estado de Timor-Leste, a Rússia e a Assembleia Geral das Nações Unidas. Nema é número 1, né. Parlamento apenas corrobora, corrobora Daytona, posição, né, B, governo Timor-Leste, Rússia e Rússia e Rússia. Timor-Leste, no dar país que guida, com, né, vei, reta um benefício, o si, paiz de Sira, ba, diálogo, atu, reta um solução política ba, conflito ba, funo, condenação ba, direitos humanos, tá, ainda, né, ma, que Timor-Leste mantém na fatininha posição ba, é, funo, ca, agressão, Rússia, né, ba, Ucrânia, o, posição, e, né, tá, ainda, né, é, a unha parte, macané, ita, lá, la condena, mais be, ita, condena, ato, e, ao mesmo tempo, propõe soluções, solução, macané, a, observa, Nações Unidas, na Carta, o, apelo, a diálogo, para retar, solução política ba, conflito, nebe, ita, agora, haré. Distintos deputados, vota a favor contra... Resolução no Parlamento Nacional, aprova, o votos a favor, hat nulo, ressin hat, abstenção zero, no contra zero. Fátima Pereira, Eliu Gaio, de Emen.